Passageiros Estolo Nuluresin, mais o avião de BWFP facilita, no seu aeroporto internacional Nicolau Lobato e a Louron Sanuluresin Lima, fulano e a Tuku Cidadadeiro Lio Minuto, Ruanuluresin Lima. Além de passageiros Baloo, continua para Papua Nova Guiné. Tira observação de Yemen, maioria passageiros de cidadão estrangeiro lhe retam vigilância ao seu Ministério da Saúde. Não é cidadão estrangeiro, sira nebe rile auto-quarantena, maioria facilita o seu organização nebe Sira-Haknaramba no Hotel Sira. Nova cidadão sira nebe laia transporte rode facilita, tem que ir em transporte o seu Ministério da Saúde quase horas e daresin. Representante WFP Timor-Leste, Dagen Liu, explica, passageiros sira nem maioria pessoal nebe antes nehal o serviço e a organização Nações Unidas e Timor-Leste, inclui o doador sira no cidadão Timor-Nianrasi. Hoje, estamos muito felizes de organizar uma boa viação de Kuala Lumpur para Dili. Ami contente tebes onde organiza ricas viajem Badal-Hasianian, o Sikuala Lumpur, o Maidili, no Liu Mos, para Papua, Nova Guiné. Passageiros sira nebe o Hinmai, balun sei ba i hotel, ou fatim nebe o governo no Maiaona, atu hela ba, no balun sei hela i a uma, o auto-quarantena. Maibes sira nehotu depende regra nebe estabelece ona o seu Ministério da Saúde. WFP RASIC se facilita avião mai governo Timor-Leste, todeta ba fulan outubro, tanbala iho orçamento que recontinua estende contrato ba avião refere. Se a iha tem demanda a tu usa avião WFP nian, e te atenei carta com fogo comercial ne la iha no avião WFP, se continuassemo me betui o orçamento nebe iha, ne todeta outubro. Depois de outubro, orçam la iha, tamanei WFP apela ba governo no do ador sira para o ensabele ajuda ou de extenetan depois de fulan outubro tinangne. Tamba amimos tenta lori trabalhador área saudi barak atu belemai luta combate COVID-19. Além de tula passageiro, avião nem most tula medicamento honaran oxigênio concentrat quilograma di hunida atustolu ne bemai huzi Organização Mundial Saudi. Tu ir plano iha loron sanulure sinen fulané avião referência em Maifal e Timor-Leste ou de tula rica cidadão estrangeiro sanulure sinhito ou de baia Kuala Lumpur, Malásia. Cidadlia Fátima, Aniseto Leite, Jemen.